Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar essas camisas, gente, olha que camisa branquíssima, olha só que coisa mais linda. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu mantenho esses brancos bem branco. Olha, essa daqui tá com sujeira aqui em cima, tá com algumas manchinhas aqui, ó, tá? E eu vou te mostrar como eu removo essas sujeiras rápido e fácil e como manter esse branco bem branco. E você que já gosta de dica como esse, de vídeo como esse, já vem aqui comigo, se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei, compartilha essa dica com muita gente e vamos lá pra esse vídeo! Então, gente, vocês escutaram aí um galo cantando, né, que eu tô aqui na casa da minha mãe, aqui no sítio, tá? E essa dica é a dica de mãe, então, só pra vocês terem noção que é muito boa. E olha isso, gente, olha o que eu vou usar pra tirar mancha de roupa, Daiane, de roupa, gente. Isso é incrível! Eu vou mostrar pra vocês como usar e como você vai remover as manchas, a sujeira, sai muito rápido e a tua peça fica muito branquinha. Então, vamos lá que eu vou mostrar passo a passo como eu faço. Então, gente, você pega uma bacia com água, tá? Eu vou tirar aqui um pouco de sabão e pó, você vai colocar na água, tá? É o sabão e pó que você tiver aí na sua casa, só um pouquinho mesmo, tá? Vai mexer aqui assim, ó, vou te mostrar como que eu faço, tá, gente? E aqui eu vou tirar a camisa, que vocês viram aqui, né, gente, que ela tá com umas sujeiras aqui, ó, aqui, ó, aqui, é, mas, ó, assim, ó, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, que é muito rapidinho, tá? Vou colocar aqui, ó, olha só, olha como que tá aqui, tá vendo, gente, ó? Ó, olha essas sujeiras, assim, que às vezes a gente pensa que não vai sair, né? Então, eu vou te mostrar como que eu faço. Você pega um sif ou sapolho ou qualquer coisa, qualquer coisa não, né? Qualquer limpador como esse, pode ser o sapolho, tá? Esses que são, ó, que limpa sem riscar, esse que limpa cerâmica, que limpa coisa branca e ele tem que ser o branco. Olha, gente, ó, você pinga só em cima da sujeirinha, tá? Aonde tá, olha ali, aonde tá a sujeira. Eu vou sair daqui pra vocês dar uma olhada como que faz, ó. Você deixa mesmo aqui, tá? Você deixa agir, ó, um pouquinho. Ó. Como eu tô só com a mão aqui, gente, eu vou fazer assim pra vocês verem, tá? Que só fazendo assim, ele já remove bastante, quase toda a mancha, tá vendo? Imagina você dar uma esfregadinha, né? Como eu tô só com uma mão aqui, ó. Ó. Mas eu já vou mostrar pra vocês como já tá saindo quase tudinho. Olha isso, gente. Olha, eu vou focar aqui bem, vou vir bem pertinho pra vocês verem. Agora, tá vendo aqui, tinha outra manchinha aqui. Isso aqui é uma sujeirinha. Aqui tem outra manchinha, outra sujeirinha aqui. Aqui, bem fraquinha, tá? Mas, ó, se você pretende deixar ela de molho, toda ela de molho, você coloca assim, ó, um tanto. Um tanto, tipo umas duas colheres, tá? Umas duas colheres. E dá uma mexida. Gente, isso é de verdade mesmo. Vamos colocar toda ela aqui, tá? Vamos colocar toda ela aqui. E você deixa só um pouquinho mesmo, gente. Olha, faz uma espuma isso aqui e deixa tão branquinho, tão branquinho que vocês vão ver. Eu vou mostrar os botões da camisa pra vocês verem depois, pra eu mostrar ela centrifugadinha, pra vocês verem o resultado dela, gente. Olha aqui os botões dela, tá? Olha aí. E, ó, você pode colocar ela de molho. E você vai ver. Aquela sujeira já saiu tudo, gente. Aquela sujeira que tava por ela, assim, que eu mostrei pra vocês, já saiu tudo. Só de eu, só de eu, só de eu colocar assim um pouquinho e dar uma esfregadinha, tá? Agora eu vou dar uma, você não precisa nem bater na máquina e nada, tá? É só fazer o que eu tô te falando. Ele remove muito as manchas. E olha só o branco como vai ficando, gente. Esse truque, isso é incrível, gente. Incrível mesmo, tá? E eu, então, já volto aqui enxaguando ela e mostrando o resultado pra vocês. Pessoal, eu coloquei aqui água limpa, tá? Pra mim enxaguar ela. Eu já vou colocar ela na centríquica e vou mostrar no varal pra vocês. Mas eu gosto de mostrar isso aqui, porque eu amo trazer dica como essa pra vocês. Olha só, gente. Ela tá branquíssima. Branquíssima mesmo, sabe? Aquela sujeira toda saiu bem rapidinho. Eu não esfreguei nada, gente. Eu passei aquela hora o dedo, assim, ó. E realmente já saiu. Então você pode fazer na sua casa, que você vai amar. É muito, muito rápido que limpa, viu? E o branco fica muito impecável. Perfeita essa dica, tá? Então eu já volto pra mostrar ela finalizada. Mas olha só. Enxaguando aqui, você já vê que ela tá branquíssima, né, gente? Então eu tô fazendo isso sempre em todas as minhas camisas brancas do meu esposo. E eu tô amando esse resultado. Eu tinha que trazer esse truque que a minha mãe ensinou pra vocês também. E dividir essa receitinha com vocês. Olha aí, gente. Já tá no varal. O galo cantando, gente. Olha só, gente. Eu vou focar aqui pra vocês verem. Olha só. Que ela é bem velhinha. Vocês estão vendo? Até rasgadinha ela tá, gente. Olha só. Mas olha o branco dessa camisa. E eu prometi pra vocês que eu ia mostrar os botões pra mostrar que é a mesma camisa. Olha isso. Então é a mesma camisa, viu, gente? Olha só. Toda limpinha no varal. Olha só que linda. E esse foi o resultado de hoje, tá? Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tá? Pode fazer na sua casa. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Pode fazer na sua casa. Que você vai amar o resultado, tá bom? E compartilhe essa dica com muita gente. Que ela é maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.